Esta é a moto, de 100 cilindradas com placas do Mato Grosso, que estava com este homem de 23 anos de idade. Ele foi detido na região do Copa Sul neste final de semana. Denifer dos Santos, que já tem passagens pela polícia, disse que comprou a motocicleta por apenas 800 reais. Entendeu? A moto aí é roubada, não sabia, tinha comprado. Para mim era quitada, só um bió, entendeu? Aí era roubada. Ele afirmou que é usuário de drogas. E os policiais do 9º Batalhão confirmaram que ele é foragido da colônia penal. Foi detido por receptação e também por usar nome falso. Nós já tínhamos outras informações de que ele fazia tráfico de entorpecente pela região e possivelmente estaria dando o nome errado. Feito uma busca minuciosa, realmente foi constatado que se tratava de Denifer e não Diego, o nome que ele dava aí. E ele estava evadido da colônia penal. E para nossa surpresa aí, ao checar o veículo que ele estava em posse aí, este veículo também se tratava aí de queixa de roubo furto aí. Ele disse ter pago 800 reais, comprado de um cidadão aí que estava na gameleira. Diante disso foi dado voz de prisão mesmo aí, vai retornar ao presídio, vai assinar aí a receptação e também aí a falsidade ideológica aí.